Música Muitas das vezes a luta chega na nossa vida a um ponto que fazemos pensar até em desistir. Muitas das vezes a luta chega em nossa vida a um ponto que faz com que nós achamos que os ímpios conseguem as coisas mais rápido do que nós. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos que a paz que o Espírito Santo nos dá é muito maior do que a paz que um ímpio pode ter. O consolo que o Espírito Santo nos traz é muito maior que um consolo que um ímpio pode ter. Hoje ele está passando por um problema, ele vai se consular, ele vai ouvir um conselho de um amigo, ele vai ouvir um conselho de um irmão, mas ele não vai ter a paz, ele não vai ter a certeza de que existe alguém como ele, que alguém maior do que ele vai trazer esta paz para o coração dele. Muitas das vezes a luta chega para a nossa vida, as turbulências chegam para a nossa vida e nós venhamos a acreditar que nós estamos sozinhos. Mas não, nós não estamos sozinhos. Bem maior é o que está conosco do que o que está lá fora. A paz que está lá fora não é igual a paz que está conosco. Muitas das vezes nós pensamos em desistir devido a nós estarmos passando por uma luta tão grande e acharmos que se nós sairmos do barco, se nós formos nadando, nós vamos chegar até a nossa vitória. Sendo que não é assim, sendo que se nós formos por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atalhos, nós vamos acabar caindo. E se nós viemos, se nós formos por Deus, se nós formos pelo Espírito Santo, nós vamos chegar no lugar da nossa vitória. E Jesus disse aqui em João capítulo 14, no versículo 17 O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhece, pois ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos o Consolador, nós temos aquele que nos consola, aquele que está conosco em espírito e em verdade. Então nós temos o Consolador, nós temos o Consolador, nós vamos chegar no lugar da nossa vitória. Consolador, nós vamos chegar no lugar da nossa vitória. Consolador, nós vamos chegar no lugar da nossa vitória. Obrigado.